Destravar, jogar pro alto, as piranha fica maluca Destravar, jogar, as piranha fica maluca Quem tá passando é o mala, com a Glock na cintura Quem tá passando é o pole, com a Glock na cintura Quem tá passando é o bolete, com a Glock na cintura Quem tá passando é o Brutamonte, com a Glock na cintura E burra, e burra, e burra E burra, e burra, e burra E burra, e burra, e burra E burra, e burra, que eu sou putifu e burra Mais uma vez pra ficar certinho Coruja gravações LK gravações Só pra ficar na mente Destrava jogar pro alto As piranha fica maluca Destrava jogar As piranha fica maluca Quem tá passando é o Vitrem Com a Glock na cintura Quem tá passando é o Cavalo Com a Glock na cintura Quem tá passando é o Indiano Com a Glock na cintura Quem tá passando é o Bonifácio Com a Glock na cintura Empurra, empurra, empurra Que eu sou fúdico, 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 empurra, empurra Finalista